E fala fala garotinhos, ontem a seleção brasileira jogou contra o Uruguai e poderíamos continuar falando sobre a treta entre Galvão Bueno e Neymar né, o Galvão chamou o Neymar de idiota. Porém o jogador roubou a cena, Rafinha, jogador do Leeds Uniter da Inglaterra, que já vinha jogando bem e o técnico Tite o escalou como titular e nessa partida o jogador não decepcionou, marcando dois gols. E no vídeo de hoje contaremos um pouco sobre a história e a trajetória desse jogador, que tem tudo pra brirar com a camisa da seleção brasileira não é mesmo? Mas antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal cara, deixe seu like que vai estar ajudando bastante a gente e se possível compartilhe com aquele seu amigo que também gosta de futebol beleza? Agora bora conhecer um pouco sobre a história do Rafinha. Rafael Dias Beloli, ou apenas Rafinha, nasceu no Rio Grande do Sul e por mais incrível que pareça, o jogador nasceu na mesma comunidade que Ronaldinho Gaúcho. Que coincidência não é mesmo? Bom, Rafinha jogou na Vars até os 17 anos, quando conseguiu uma vaga no time do Havaí, e em 2016 ele se transferiu ao Vitória de Guimarães de Portugal, por cerca de 2.7 milhões de reais, que dá em torno ali de 600 mil euros. Lá ele jogou 84 partidas, marcando 22 gols e tendo 13 assistências. Em 2018 ele saiu e foi para o Sporting também de Portugal, e o valor da transferência foi de 6.5 milhões de euros, onde ele disputou 41 jogos, marcou 9 gols e teve 5 assistências. Aí na janela de transferência seguinte, de 2019, Rafinha foi vendido para o Rennes da França, por 21 milhões de euros, onde disputou 36 partidas, marcou 8 gols e ofereceu 7 assistências. Com o jogador mostrando tanto talento assim, não poderia não chamar atenção, e foi aí que o Leeds United pagou cerca de 20 milhões de libras para contratar o Brasileiro em 2020. O jogador vem jogando tão bem na Premier League, que chamou a atenção do técnico Tite, que o convocou para a seleção brasileira. Primeiramente, boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Cara, acho que não tem como explicar a felicidade que eu estou sentindo hoje. Não poderia ser mais marcante para mim essa partida com os gols e com a vitória para a gente, que é muito importante. E, cara, eu estou realizando o sonho de criança, não só de estar vestindo essa camisa da seleção, mas como estar podendo representar também toda uma nação, todo um país, e poder ajudar com o gol para mim é muito, muito, muito gratificante. Ronaldinho Gaúcho, hoje deve te mandar um outro vídeo, né? O que você acha que ele vai te falar agora? Ah, cara, acho que só me parabenizar pela partida. Acredito que não só ele, como outras pessoas, mas o mais importante é que eu estou conseguindo representar a comunidade de onde eu vim, estou conseguindo representar meus familiares, meus amigos. Isso, para mim, é muito importante. Acredito que a torcida deles foi muito forte e hoje eles estão muito felizes com essa noite. Apesar da seleção não vir jogando muito bem ultimamente, onde algumas das partidas vêm deixando muito a desejar, e com a entrada de Rafinha e outros jogadores mais novos, a equipe vem mudando esse estilo de jogo, jogando cada vez mais para frente. Mas e aí, rapaziada, vocês acham que até a Copa do Mundo a seleção vai estar jogando melhor? Tem um ano ainda para ver isso, hein? E o Rafinha, ele tem vaga nesse time titular? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que vai estar ajudando a gente bastante, assista nossos vídeos anteriores que está muito top, beleza? E sempre lembre-se, garotinho, que a vida só gosta de quem gosta dela. Até a próxima. E aí